Ele se chama de brilho, mas eu disse, meu assim, eu não sei se ele disse. Então, eu falo que não é bom bom, mas você não sabe? Sim, bom bom, balea. Ele ajuda a você, mas livra aí a banda, não é? Não me desculpe a aqui. Ele não sabe porque eu falo que não é? Eu falo que não é assim, eu falo que não é isso. Então, no espanhol, ele diz que é tomado de... É ver-e... E, ahm, pera, tem aqui, fora a Uega, não? Então, guarda, guarda o meu número, para sobrar, tá, eu vou botar a minha app. Qualquer coisa, eu vou botar a minha app, bom? Sim, ahm, para nós conversarmos pouco, bom? Seguindo, vai com outra boa, a banda. Vite a tele, digo, tchau, aiô, beri, e, e, me põe, me controla, sabo, eu estou a controlar tu caminho, não? Ah, tá, me sabo. O que é passar? Margareta. Eu tô mania triste, o que é passar, bom? É sim, tristeza, eu tô batindo, meu. Sim. Você, Margareta, ama pensar, uhum, que nós dois tá bom, porque eu tô muito bom. Abre? Tá, eu tô muito bom, Margareta. E como você me sabe com o conceito? Margareta, eu tô contando com tudo, não? Aham. Eu tô escondendo com o pão. Sim, botar a minha comida escondendo com os pão, Cecília. Ai, não. Você, que tá bom problema? Eu tô redo, eu gosto. Eu sei, eu gosto. Eita, rende o rombro, botar a minha cabeça. Renda o rombro, botar o bolagareto. É como não tá redo, é como tá informação. Dona informação, Ambo. Então, eu tô com o gale, eu tô aqui. Ai, não, eu tô cansado, isso, 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 É, Margareta. Não me ajuda, não, não me ajuda. Sério, é como o papai com o meu com o meu, sabe? Kiko, é o que? Esse sistema, é como o papai com o meu, a touch. O meu touch screen, no meu coração. para desemprego aqui me devem entregar o meu cartão de retiro me declaro o Spectrum Supermarket sério guarda, guardame, guardame guardame o prato Cecilio não, peraí, me sente que o que me quede me sente que o que está usando o nome de verdade não estou com não, me reato criminal é coisa não está, mas amanhã o Ministério publicou não está para o Ministério não está para o Ministério o que você me favorece para ver com os ganks com a boca para mim? o que? o que é que para mim falta? vou abandonar o bom trabalho? idiota, vou botar vou botar bom, bom então gente é homem vou plantar boca bem vai ser assim, payasada vou ter que o stop de baita e gente esse aí vou ter que o stop de assim vou compreendê-me? então, ei, entende entende-me um cos bom aqui fui e meti cinco anos até a hora que você está bom, bom também e nunca me invita mais que o papai com o Manuel pero, é, mira que é pouco rato como para o papai que o homem aqui é que reme, Cecilio é, mas sente que o homem aqui tem o homem, não? é, com o coração de oro sua o homem que está é, o homem que está humano esse é bom? O que você está falando? Malu, como está que me aproxima com você? Eu quero te ver, não entendo? Eu quero te ver, não entendo? Eu quero te ver, mas eu quero te ver, português é frio, entende? Eu quero te ver, eu vou te ver, saca a patrícia e pente a banana! Você está bom, você está português? Não entendo, não entendo, não entendo, não entendo. Agora, como você pode ser bom aqui, Dichon Manuel? Eu vou te ver? Ah tá, eu também, eu vou te ver, você está contando? Eu vou te ver, Cecílio. O que é que está acontecendo? Não, não é que o senhor está assim. O que é que está acontecendo? Não se compreendo. Vou falar para mim. Vou entender. É um bom homem, sua. Sim. Sim, e nunca não está lá para reconhecer a verdade. Você compreendo? Sim. E você não está em confiança. De confiança. É correto. Ah, não. É correto. Você está pensando, nós temos que ajudar, não? Claro. Então... Eu estava pensando em ajudar. Então... Nós chegamos em conclusão. Aham. Nós temos que ajudar. Sim, como? Nós temos que ajudar. Eu tenho um plano. Como? Eu tenho um plano. Nós temos que ajudar de tal sistema. Aham. O que é? Não, é outra coisa. Aham. Tem aqui 16, que eu disse o inglês. O senhor é inglês. Que se limpear. Sim. E tem um saco. Não. É um saco. Quando você está ligado, não entendi, quem está ligado. Você está ligado, não entendi. E você está ligado, não entendi. Você está ligado, não entendi. E você está ligado, não entendi. E você não entendi. Serio? Serio? Stop! Você está capaz de desigar as coisas? Me está assim. Para Manoel da Silva de Gonçalves, Trabil, de Kiko. Você informa que tem me assim. Ah, é claro! Você vai derreque de 16? Vem, que coisa! Porra o meu! Poco, pouco, pouco! Que eu vou estar mais morto e vou atrás! Isso sim! Guarda-me! De coelha de ar-se da puta! Coelhas algum? Si! A minha busca! Pero como você está derreque? Mas eu tomasse 10 com a quinta quinta... Ei! 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 Não tem coisa que fez de mecânica! Só para chegar! Vamos! Uai! Cuidado de mecânica! Ei! 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 E quando o Manuel está papo cubo, o que é que está trazendo para mim? Mas olha o Manuel com o ducla na sua deda, ela traz sua lomba. O que é que significa? Esta? Manoel, Manuel? Sim, mas antes era uma tecla, porque tem ducla, não está tecla. Mas o Manuel está em tecla. Em Portugal, o que significa ducla? Trae sua lomba e está em ducla? Trae sua lomba. Uh! Está em ducla. Uh! Ah, sim? Que me enete, vou estar em ducla, vou estar em ducla e traz lomba. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Controle de Deus, bom dia Que isso? Não, mas eu quero o ar com esse nome Isso sim, está mancarão a botar? Não, não Ah, está Cecílio Ei, mas a roupa é caliente, mas a roupa é caliente Não quero o ar com esse nome, mas a gente vai falar Cecílio Mas eu quero o ar com esse nome Eu quero o ar com o ar, não quero o ar com esse nome Cecílio, não vai sair, que mercancelha Ah, está Mira aqui Mandinho com mandinho Ah, está Cecílio Não, está mancarão, Cecílio Como vai de morrer aqui? Está mancoso Está feio Bom dia, bom dia Neu, Neu Bom dia Bom dia Controle, Neu Bom dia Bom dia Aqui tem um conceito da rola, bom Segundo a minha carne, não é que tome bom Não, não é que tome bom Não, não é que tome bom Não, não é que tome bom É tipo de color de carne, fucsia Ah Não, não, não é que tome bom Me tá comprando a carne que vai para casa Porta da abrir, papo Ah, que se a queita controle, Neu Nós temos um outro assunto Si Está-te gente de canisseria? Ah, canisseria, não. Ora, mas não está-te nem uma alma de canisseria. Ei, ei! Por que buscas? Stinky! Stinky! Digo, você tem outro tipo de carne? Outro tipo de carne? Ei, agora, não? Agora, você tem que dizer com o Ministério Público, de M.F.O.S. aqui. Ah, senhora. Senhora, você está aqui dentro? Mas o Steve Wander me chama, como me chama a mira? Senhora, eu vou pôr a papia com o Barry White, eu ourei? Papia com o Barry White? Aham. Aham? Aham. Então, está me chamando a play Barry White? Está me chamando a Barry White? Que men... Por que me sabe que está... Concierto, me chamando a B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A? A mitad me descendia. A mitad me dá um carnicero, eu vou também entrar... Não, mas agora, me levanta quando eu piscar? Sim, sim, claro. Aham? Sim, seguro, não? Carnicero? Aham, vai aqui também? Também, claro. Aham? Aham, mas o... Carnicero? Sim, claro. Mas o barco... Mas o carnicero pode ser o D.V.C., não? Sim, verdade. A carne, você vai me sair, me dá para ver se tem que caber, tu... Aham! Não, sim. A carne, você vai me sair, não sei? A tua cara é o L.O. A tua cara é o L.O. A tua cara é o seu corpo, ah? Sim. Casi se cura ela como a carne putrina aqui, não? Sim. Não, não. Não, não. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. Mas o homem não conta outras coisas? Sim, claro. Baquio também. Baquio, piscar... Sim, claro. E o associado com o ovo, aham? Também. Se não, se caducar, está com ovo, não, 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 não. Onde para ver? De qual é aqui, não está? De onde vai andar, não. Sim, sim. Não quero saber como a mente caducar, não? De onde vai andar, não? Não. Definitivamente o homem está caducar. De onde vai andar... Oh! 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 Eh! Oh! 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 Acaba de chegar na nossa mesa de redação, que o dojo não está aqui mais. Ah, o dojo não está aqui mais? Não, ela sai, ela sai. Ela sai, não? Sim. Ele vai dizer algo urgente, não? Sim. Urgente, urgente. Dizem que o dojo vinha aqui mais? Ah, como é ele? O lugar que amanhã será a Uber! Repá, repá, você não pode ser nada, você não pode ser nada, nada. Você sei. Até dojo me apresentar. Ah, se não fosse também o meu lugar, seria também? Sim. Avisar o seu amigo ministro Ribeiro, não por, você não pode ser nada. Guaco, guaco, dito, se você está na horda, não tem problema. Agora, o que você vai chamar do meu lugar? O que você vai chamar do meu lugar? O que nós não vai chamar? Não, não. Nós estamos aqui com a nossa amigra de rec, não aqui. Nós estamos aqui com a nossa amigra de rec, não aqui. Não fiz a maluca do carro. Então, basta tempo passar. Deu uma bocadisseria, vou te roubar carne de bio, então, com um rolo desagradável. Ah, não. Mas você pode ter uma costumbre, homem. Costumbre? Ah, entende? Ah, você está na boa família com quem comer? Claro. Minha suegra. Ei, você vai emigrar bem no país aqui, não? Claro, claro. Respetar nossa cultura, não? Ah, cultura, cultura. Troca os países em Corsão para ver a cultura. Mira, mira, mira. Se um artista da América, por exemplo, um biocê em Corsão, é como um bicho, pensa que é um smack mesmo com a letra e a pasta. Tudo em Corsão tem que ver a cultura. É sério, homem. É sério, homem. É sério, homem. Que é isso? Entende aqui agora. Me quero saber que não vale a pena discutir com você, sabe? Mas, aparentemente, o bom nível de razão é da roupa a boa. Não, não, não. É qual que não? Não falta de respeito. Falta ética e moral. Sabe o que está? Mira, mira, mira. Você é turco para ter um coach de baulo, homem. O tempo vira moderno, homem. O tempo vira moderno. É modernismo aqui, mesmo que nos pompa. Seguro, seguro. É. Mira, 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 mira. O tempo é o bem Corsão. Você é turco para beber só e blá, blá, blá. Você é que está curando asma. É uma escultura de português. Assim é você beber só para Joana. Você tem só para Joana na bautismo, só para Joana no recebimento, só para Joana na confirmação. Ah, tem que agora aqui, mira, 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 mira. Você está bebendo só para Caimã na casamento. Sim, a mí está que você beber só para Joana na bautismo, homem. Ah, olha. Mira. Você está vendo a menção. Você sabe quantos restaurantes o Hernán tem? Acorda-se? Que você tem a ver. Um dia de um parque tropical, está perdendo um macaco. Mas, está mesmo, você está vendo? Sabe como vocês são, homem. Increíble, homem. Se o senhor Manuel, o senhor Manuel, sabe? Que tem roupa e ama de casa que tem também. Tem supermercados que, atualmente, gostam de não comer carne e puxa e biel comer. Ah, olha. Não, 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 homores. Bom, homores. Bom? Carne e puxa e biel não sabe a biel. Bom? E pode cambiar de smack. Não sabe a biel? Não sabe a biel? Não sabe a biel? Não. Nunca pode dar. É para estanchas, sim. É para estanchas, mas não sabe a biel? Ah. Ah. Então, agora, eu vou me dizer que também por outro plato. Você começa a ver se ela vai dizer, toma ocha, ocha, ocha. O que? 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 O canicero. O canicero. O que? O canicero? Nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Ai, ai, vai Eu quero ver só vocês agora Nossa, assim você me mata Alô Ah Sim, espera Me está falando com o Francisco Vou sair para depois Aham Sim, ok, tchau Francisco Como vai? Sim Meira, Francisco Dei eu vou estar bem corçal Sim, bem corçal Eu vou estar abrindo para o supermercado Que não Queico Porque bem corçal Abre para o curso de panha Boa está louco Larga para o curso de panha Para o hindu Sim Meira, Francisco Eu tenho que abrir o supermercado Meira, dei o supermercado Eu vou estar abrindo para o curso de panha Logo, porque é o que é o bando? Meita a bando é borra machem Meita a bando é o as machem Meita a bando é o as machem Meita a bando é o suor tem machem Sim, Francisco Aham Não, não Eu tenho que ir para o supermercado Eu estou abrindo para o bando Meira Eu tenho que vender Atahut Atahut Sim A mim não sabe Mira, roupa que ele anda deve De repente Começa a morrer Muita compra Senhora 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 Carmen De Venezuela Toma Amor Sim A tomeira Bota a corda Senhora Pedro É senhora Senhora Pedro É senhora Com cabeça grande Sim Esta compra Obo e obo Tama amore Tama amore Minha saia de compra Tama amore Mira, Francisco Me tente na porta Mita o bando Ok Com o momento Ei Espera Eu boto a batidora Senhora Bota aqui para a minha porta Mira O aquator tem É Me não abre ainda Bonita maneira Bonita Kiko, Kiko Me não conhece Contra o dinheiro De mal maneira No? Ah, ah, ah Senhora Me não abre ainda É Abre que tem mal maneira Eu me não abre ainda Senhora Contra o dinheiro Abre Senhora Me não abre ainda Minha trattona Te chega Ocha hora Nostra tem Inventário Vem, vem, caballero Minha trattona Me não abre Voluntariamente Nossa Nossa drenta Com força bruta Força bruta não, senhor Tranquilo Passa não, man Passa Tranquilo Tranquilo, hein Tranquilo Tranquilo, tranquilo Tranquilo, senhor Passa, passa, passa Passa, senhor Mas queira Mas queira Você está Tracadão Mas queira Mas queira Mas queira Mas queira Para te investir Mas queira Mas queira Mas queira Mas queira Não, não, não Da nossa Beleza Está outro Diferente Outra 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 Senhora Mira Passa Numa Passa Numa Você está arrogado Me dá Pula Mãe Vossa Não dá Mãe Como está Querendo Nos fortunados Mãos Nos miramos Na gruada Incrível Tranquilo, senhor Mira Ei, ah, boy Onda Pai Onda Pai Onda Pai Mira É lugar Quem Está Deme Você Se Contra Para Mes 70 50 Compar E Caos Tranquilo Tranquilo Todos Não Sabéis Controlar O Áxido Costas Na Ordo Estou Mendo nervioso Não Costas Na Ordo Mero Pai Bom Padre Tome Lugado Mera Cos Bostas Desauros Tome Lugado Eh 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 Sra Ronchi Si Eh Mi Kersa Que Tome N vai mencionar algo mais importante que te costa quando você não tem conta com ele, exatamente agora é o nosso papapia agora é o nosso papapia agora é o nosso papapia veja se você não tem conta com o pai de causa regra número 1 regra 2 com 4 acorda me tenta regra 2 com 4 não está apto para ainda morar em estado nem rende com mente que coração suac de quando? está curioso, não? acorda me está, vai numa acorda me está senhor, regra número 3 regra número 3 está para VIP solamente que boquer men? VIP VIP sim, mas compre sim, mas que boquer men? não está vendo? regra número 3 só para VIP para a gente com placa você tem placa? você tem placa? é não para 30 regra 3 é não para 30 regra 3 não para 30 regra 3 regra número 3 outro regra espera espera tranquilo outro regra porta um produto de 2 milhões vai abaixo mas o produto não é chinês mas o produto não é chinês nessa mira fecha de para trás para em delante mas está saindo isso? não, sim, sim, sim senhor, senhor, querame nessa mira fecha de para trás querame regra número 4 estou louco estou louco que o sócio está aqui dentro tem o que é daqui dentro não está bem média nem não está bem pode conseguir no Facebook ok ok você vai controlar tranquilo a minha senta que não você está a controlar tranquilo a minha estrope a minha estrope a controle sim, mas senhora tem sempre um tipo de distância mas você sente que não você sente que não você sente que não tranquilo eu não estou a controlar ok? sim ah, me gusta a controlar, senhor vai me pular aeeeeee aaaaaaaaaaa aaaaaaa tranquilo tá onde quito morno min oves o que você é quieto é quieto é quieto me está querendo me está querendo Eu não sei que belfim de nero, de insta que eu vou. Sim, me suspeite. Me suspeite. Me sabe, Ronchi, mas... Me sabe, não. Me tem homem aqui, não? Me sabe. Además que é uma bestia, sua cabeça não está boa. Não está boa. Você está aqui? Vamos assim. Vamos controlar aqui, vamos lá. Vamos controlar aqui, vamos lá. Ok. Fua! Que é uma guerra! É incrível! Ha! Malveçalo! Que que é uma coisa que está... Que que está aqui? Que que está aqui? Mirem aqui, mirem aqui. Mirem aqui. Vá aqui, digna. Mirem aqui. Incrível. Cerveza de marihuana. Aham. Cerveza de marihuana. Aí, Ana. Você quer cuidar? Juiz pra mucha. De marca é o melhor atracador. Ai, juiz. Não, não, mãe. Então tem um leque frus-frus, irmão. É, é. Frus-frus, tá! É, é. Não se lembra atacar do carro. Primeiro que não é grande. Vamos. Vamos. Virgem de Fátima, Ambo. Ambo. É, é. É incrível. Ai, não. Ah, não. É como eu sou. Mirem aqui. Mirem aqui. Mirem aqui. Que sei? Viagra na juiz. Uau. Viagra na juiz. Ah. Oh. Bom. 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 Agora, graças. Bom. eu tenho vergonha, eu tenho vergonha, eu tenho vergonha de tratar dos poeblos assim aqui voce tem coisa fantástica senhora é dois sem flor e em 15 que eu botei com o brame de banco, eu paguei 4 vezes, não, eu paguei 6 vezes, e eu potei bem até a outra, aí entrou bem. Digo, ei, qual vai? O que é passavo? Problema! Problema? Problema! Tá acontecendo alguma coisa? Miriguê! Miriguê! É você! Ela vira o machete, machete! Eu amo! Me amo! Certo? Quero gravar? Me amo! Me amo! Vai virar feijão! Me ama! Eu amo! T warrant o bom! Ele não esteve apenas aniversário milkmanns que é mais quando фильм. Minha irmã! Não é interessa! Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te ferro